O pai tá on, o pai tá on, o pai tá on, o pai tá on Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma cá Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma cá Toma na xereca, na xereca vai tomar O Elison Tipografias Toma, 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 toma Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma cá Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma cá Toma na xereca, na xereca vai tomar Ei novinha, o beijo é lógico